No dia 25 de abril, o Núcleo de Tecnologia Educacional, o NTE, promoveu um diálogo sobre o acesso, a permanência e a formação de travestis e transexuais na educação. O evento contou com especialistas que discutiram sobre o tema e uma delas foi a Luma Andrade, que é a primeira transexual professora universitária do Brasil. Luma, seja bem-vinda a Santa Maria. Conta pra gente então como que foi esse teu desafio de chegar até onde tu está. Sou Luma Nogueira de Andrade, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, onde funciona no município de Redenção e tem três campos. Campos na Redenção, que é o Campos da Liberdade, Campos dos Palmares, que é no Acarap, também no Ceará, e outro campo que funciona na Bahia, em São Francisco do Conde. Então nós temos uma atividade distribuída em alguns lugares do nosso país. E, inicialmente, a minha história é uma história de luta, uma história de conquistas. Eu vim de famílias extremamente de situação de pobreza, agricultores analfabetos do interior do estado do Ceará, município de Morada Nova, e que buscou, através da educação, a única possibilidade de resistência e de sobrevivência dentro dessa sociedade extremamente conservadora, elitista, principalmente na época em que eu estava em processo de formação. E, além dessas questões, que são de classes sociais, envolvia a questão da sexualidade. Eu não me adequava aos padrões hegemônicos da sociedade em relação a comportamentos e a performatividade em termos de gênero e sexualidade. E isso me causou alguns impactos, porque eu nasci com um órgão que não estava adequado à minha forma de se sociabilizar dentro da nossa sociedade. Então havia uma certa, segundo os olhares de quem é conservador, uma inadequação. E isso me levou a muitos processos de abjeções, de negações em si e de subalternização. Mas, apesar de tudo, eu busquei a força dentro da educação, com muito objetivo e determinação, superando todas as dificuldades e, muitas vezes, me assujeitando para outras poderem resistir. E, através desse processo, é que chego até onde eu cheguei hoje, que é exatamente como uma docente concursada, a primeira doutora, além de doutora do Brasil, a primeira travesti que consegue ocupar um espaço como docente dentro de uma universidade federal em nosso país. Então se configura enquanto marco, que para a minha pessoa ocorre duas visibilidades. Para mim, isso é muita felicidade, por ter galgado um espaço que ainda não tinha sido conquistado, mas, ao mesmo tempo, de muita tristeza, porque quantas e quantas outras travestis e transexuais não chegaram sequer ao espaço da educação básica. Porque isso, historicamente, foi negado. Foi negado o direito à família, foi negado o direito à escola, principalmente na ditadura, que existiam normas que proibiam a existência de sujeitos que eram travestis, homossexuais, lésbicas, para terem acesso à escola, principalmente na década de 80. E, posteriormente, se seguiam vários processos de negação da escola para o mercado de trabalho, o mercado não aceito, sequer chegava na escola como chegar no mercado de trabalho. E, às vezes, o mercado de trabalho que não necessitava de uma formação mais profunda não aceitaria porque era visto como algo extremamente abominável. E isso levava aos sujeitos que não se enquadrava dentro dessa norma de gênero e sexo que é posta na sociedade conservadora, o lugar de abjeção, o lugar da marginalização. E a única forma de sobrevivência seria o quê? A venda do corpo. Como eu iria sobreviver? As pessoas tinham que sobreviver, principalmente naquela época. Então, elas iam realmente para as ruas, iam vender seus corpos como sobrevivência, porque era a única alternativa que se tinha. Então, só sabe o que é passar fome e necessidade quem um dia passou. Para quem não passou, é muito fácil criticar, é muito fácil jogar pedra. E outra coisa, se elas vendem os seus corpos, é porque tem quem queira, porque tem quem consuma os seus corpos. Então, esses sujeitos que, historicamente, foram discriminados, marginalizados e expulsos dos espaços das sociedades, eles resistiram. Resistiram cortando os seus corpos para não serem presos, resistiram cortando os corpos para poder se manter dentro do único espaço possível. E é através desses sujeitos que eu chego aonde eu chego hoje. Não que eu tenha passado pela mesma situação que eles, porque esses sujeitos fizeram a abertura. E se eu conquistei o espaço da escola, é porque essas pessoas resistiram. E aí, então, passo a abrir outro lugar, que são outras possibilidades. Possibilidade de estar na escola, possibilidade de estar no mercado de trabalho, possibilidade de poder contribuir com a formação de novos sujeitos, principalmente de profissionais que irão atuar dentro da nossa sociedade. E aí, um espaço primordial e privilegiado que é a universidade. Mas, para isso, foi necessário muita luta, principalmente numa época que era de muita resistência e de muita denegação. Hoje, nós temos várias aberturas. E aí, a gente vê o processo em que eventos como esse, o Diálogos, promove o debate dentro da universidade, às vezes contra a ala conservadora, mas que essa ala progressista traz uma proposta de fazer esse diálogo, trazer o discurso também, e não fazer o que historicamente foi feito, que é silenciar esses sujeitos. Então, a proposta da universidade, desta universidade, ela é brilhante, e que outras universidades, elas possam seguir esse exemplo, seguir, construir espaços de diálogo com teóricos acadêmicos, que têm experiência, tanto teórica quanto prática, trazer pessoas que representam, de certa forma, o Estado para fazer o diálogo também, e também os movimentos sociais, pessoas que representam esses movimentos sociais, que, às vezes, não são pessoas que têm aquela qualificação de conhecimentos acadêmicos, mas são pessoas que têm a qualificação do conhecimento de prática. E isso tem que ser considerado. Às vezes, não se fala da mesma forma, na mesma harmonia, como nós, teóricos, que estamos na academia, falamos, mas tem a sua própria forma de falar e de dizer o que, na verdade, ocorre, no que a gente possa vislumbrar em termos de vestígio de suas realidades. E, Luma, a gente sabe que, recentemente, a UFSM aprovou o uso do nome social, que foi um grande avanço. Qual que tu acha que é a importância disso, principalmente no ambiente acadêmico? Inicialmente, parabenizar o Paulo Afonso, o reitor, o magnífico reitor desta universidade, pela brilhante iniciativa e também ao CONSUNE, o conselho dessa universidade, que aprovou, por unanimidade, a proposta, dizer que, sim, é uma abertura da universidade à sociedade que foi marginalizada historicamente. Esse é um lugar que, historicamente, não era para estar mulheres, não era para estar negros, não era para estar homossexuais, não era para estar diversidades que, historicamente, foram discriminadas. Mas se abrem aberturas para que esses sujeitos também sejam incluídos e a sua cidadania seja realmente garantida. Porque nós estamos ainda no processo de conquista dessa cidadania, que para outros que estão dentro da hegemonia, ela já é garantida, ela já é chancelada. E aí, o que acontece? Nós que representamos essas diferenças, nós estamos em processo ainda de sermos incluídos dentro desses contextos. Não é porque a Luma conquistou esse espaço que as outras estão conquistando. É uma exceção. É uma exceção à regra. Então, o que é necessário? Que os sujeitos que ocupam esses espaços de poder tenham a sensibilidade de compreender que a universidade é um espaço que é para todos, que é um direito de todos. A educação e o acesso ao mercado de trabalho, que a universidade tem também esse viés, ela é um direito de todos, de quem é negro, de quem é homossexual, de quem é mulher, de quem é indígena, enfim. Dessas populações minoritárias. E aí, há necessidade de políticas afirmativas. E aí, eu compreendo, sim, a aprovação do nome social enquanto uma política afirmativa de extrema relevância e positiva para essa sociedade, a sociedade de Santa Maria, que necessita de ter esses sujeitos dialogando dentro da universidade. Como uma travesti e uma transexual pode ser recebida em uma universidade? Se ela for tratada como muitas vezes ela é tratada na escola, forçada a ser tratada pelo nome da certidão de nascimento, então, já começa a negação, porque ela não passa a ser aceita com a sua diferença. E aí, não é receber a diferença para adequar ela à norma. Pelo contrário, é receber a diferença com a sua diferença e respeitar essa diferença, que é o processo que está acontecendo, inclusive aqui também, que eu fiquei muito feliz em saber, com a questão dos indígenas, né? De eles terem um espaço, um alojamento específico, os estudantes têm um alojamento específico para quem é indígena. E dentro da sua, respeitando a sua comunidade, a sua cultura. Então, nós precisamos também que nossa cultura seja respeitada. A cultura das travestis, a cultura das transexuais. Porque nós nos vemos da forma que nós nos representamos. E se eu me represento enquanto um feminino construído, então eu quero ser tratada enquanto esse feminino. Pode ser que algumas outras pessoas não queiram ser tratadas dessa forma, mas que elas sejam dadas a possibilidade de escolha de como querem ser tratadas, de como querem ser recebidas e como querem ter a sua sociabilidade aceita dentro de suas culturas, dentro das suas formas de se aceitar, dentro das suas formas de interagir com a sua sociedade. Então, é de extrema relevância e que outras universidades, que outros espaços, que não só a universidade, como na escola de educação básica, fundamental, ensino médio, nas particulares, enfim, em todas as repartições, elas possam tratar com respeito e dignidade aqueles sujeitos que gostam de ser tratadas da forma como escolheu. E aí não é só uma questão de ser travestis ou transexual. Qualquer pessoa que tem uma afinidade por um nome e que gosta de ser tratada pelo seu nome, ela tem que ser respeitada por ele. E aí a primeira pergunta que tem que surgir ao contato, como você gosta de ser tratada? Porque muitas vezes as pessoas sequer se identificam com os seus nomes e não gostam mesmo, porque até não é uma escolha nossa. Nós somos forçados a vida toda a incorporar um nome que não é uma escolha nossa. E a gente às vezes se conforma com isso, mesmo não gostando. Mas existem as linhas de fugas, através do direito e através da própria sociedade, produzir essas quebras. É possível modificar o prenome. Existe uma lei que permite essa mudança. Mas quando se passa para travestis e transexuais, as pessoas não conseguem compreender da mesma forma. porque há uma quebra no que é pensado de forma conservadora em relação a sexo e gênero. Que para Butler, isso não está relacionado. As pessoas, elas devem, elas se constroem enquanto sujeitos, ou como homens ou como mulheres. Então, se é uma construção, independente do corpo, o que tem esse corpo, ele vai se identificar ou como homem, ou como mulher, ou como nenhum. Porque é um direito de cada um. Nós não somos obrigados a nos enquadrar nesse pensamento colonizador. Então, nós temos que passar a ver a vida com os nossos próprios olhos, descolonizar as nossas mentes. E ter a liberdade de ver o mundo com esse olhar e da forma como é mais prazeroso e mais interessante. E assim possibilitar a felicidade. Bom, Luma, muito obrigada. Espero que você tenha gostado da sua passagem por Santa Maria. E queria te desejar parabéns e boa sorte em todas as suas caminhadas, em todas as suas lutas. Obrigada. Então, um abraço a todas as pessoas que estão nos vêm de Santa Maria. E, em especial, os familiares, que tiveram seus familiares vítimas da AQUIS. E que estou extremamente solidária com as questões. E fiquei muito triste. Visitei o local, porque a gente tinha visto através de reportagens. Mas dizer que estamos extremamente sensibilizados. E do lado dessa população que está reivindicando um direito e uma luta. Então, é lutando que se conquista o seu espaço. E é por isso que eu estou aqui.